CIRCO DIFERENTE CHEGOU TRAZENDO A NOVIDADE Boa tarde pessoal, hoje eu estou aqui no Circo Espacial e tem muita novidade e tem surpresa pra vocês. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a surpresa, hein? Um beijo! Tem muita cor, muita magia, sob a lona colorida, vem que o Circo Espacial chegou, trazendo a felicidade a você! Estou chegando, sou o palhaço Leleco, quero ver todos sorrindo, se não eu vou ter o treco! Vou dar pipoca pra quem me aplaudir, algodão doce e muito amendoim. O Circo Alimenta, as nossas fantasias, venham participar da nossa alegria! O Circo Alimenta, as nossas fantasias, venham participar da nossa alegria! Oi pessoal, como eu estava falando sobre a surpresa, aqui está a nossa surpresa! Hoje eu estou aqui com o meu amigo Leleco. Leleco, o que a gente vai fazer? A gente vai falar, gente, olha, nós acabamos de gravar um videoclipe, gente, que está muito legal, muito bacana, com a música Circus! Ai, foi demais, 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 demais! Muito legal, muito legal! E agora estou dando entrevista pra Bianca! Então vamos lá? Vamos lá! Boa tarde, Leleco, tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem com você? Comigo tudo bem? Você de casa está tudo bem? Tudo lesgal? Estou tudo bem, muito obrigada! Leleco, qual é o que representa pra você ter escolhido o Circo Espacial pra gravar esse clipe? Porque o Circo Espacial é um sonho, gente, aqui tudo é lúdico, tudo lindo, gente, olha, inclusive os espetáculos do Circo Espacial, a família Circo Espacial, a Marilene Querubim, gente, olha, super, Lele, beijo! Eu tenho um carinho enorme pela Marilene, gente, porque ela é uma pessoa muito querida, né, pelos artistas, né, por toda a classe Circense, e olha, pra mim, eu me senti em casa estar gravando aqui no Circo Espacial. Eu amo a família Circo Espacial. Leleco, o que você sente, o que você sente ao fazer esse personagem para as crianças? Eu me sinto feliz, porque como eu já sou a alegria em pessoa, que a gente passa por onde a gente passa, a gente já é feliz, né, a gente leva o sorriso, bota o sorriso no rosto das pessoas, então eu já me sinto super feliz, então eu ser o Leleco já é alegria natural, sabe aquela coisa natural, espontânea? Então eu sou isso, eu sou a própria alegria, eu já até me chamo Leleco Alegria. Há quanto tempo você é apresentador? Ai, apresentador, eu acho que eu já estou nos 20 anos, 20 anos, viu, acho que você não era nem nascida. Não, você tem quantos anos? Dez. Ah, então, ih, dez anos depois que você, antes de você nascer, eu já estava apresentando. Você tem algum sonho que ainda não se realizou? Sonho que ainda não realizou? Ah, eu acho que todo sonho é a concretização mesmo dos projetos que estão em andamento, né, às vezes a gente pensa assim, poxa, ainda não realizou o sonho, mas o sonho, ele é plantado, ele é dia após dia, ele é plantado, ele é regado, ele é cultivado, para lá na frente a gente ver os frutos dos sonhos. Se você ganhasse uma passagem para passear, que lugar você escolheria? Ai, um lugar que eu escolheria? Eu acho, como toda criança, como criança, eu acho que eu iria para a Disney. Eu também estava pensando nisso. Disney, viu gente? E também quero ir para Israel. Ai, é meu sonho, Israel. Ai, meu Deus do céu, Jerusalém, eu ainda chego lá. Qual é o seu hobby? O meu hobby é azul. Não, eu estou brincando. O meu hobby é dançar. Gosto muito de dançar. E de estar com as crianças. Qual é a comida que você mais gosta? A comida que eu mais gosto, gente. Vocês olham, eu fiquei sabendo que você, Bianca, é lá, a sua família é toda do Piauí, é Piauí ex. Então, lá no Piauí, a gente gosta, lá de Canto Buriti. Inclusive, quando eu vim, eu passei em Canto Buriti, gente, tem um doce de Buriti, que é uma delícia. Mas assim, olha, o meu prato predileto mesmo, eu gosto de... Ai, meu Deus, como é que eu posso dizer? Eu amo, no café da manhã, cuscuz. Que é muito bom. É muito bom. Mas eu gosto de baião de dois, eu gosto de peixe frito, eu gosto de galinha caipira, eu gosto de... eu gosto de tudo. Eu também. Tudo, tudo, tudo. Leleca, eu quero agradecer pela sua presença. E agradecer também por você ter me convidado aqui no Circo Espacial. Uhum. E as portas sempre estarão abertas para você vir aqui no meu quadro, cantando com Bianca Figueiredo. Uhum. Muito obrigada, e para te agradecer, eu quero te dar essa lembrancinha. Lembrancinha pra mim. Ih, ó, meu Deus do céu. Ai, gente. Em nome da RN Acessoria Artista. Olha, gente, em nome da RN Acessoria, seja você o foco, né? Ó, tá aqui um presente. Eu não vou mostrar. E agora? Mostra ou não mostro? Mostra, mostra, mostra. Vocês são curiosos, né? Vocês querem ver mesmo, tenho certeza que querem ver o que eu ganhei da Bibi? Vamos ver então. Ai, meu Deus do céu. Será que é cuscuz? Será que é um peixe? O que será? Ai, meu Deus do céu, parece um doce, né? Vamos ver. Ai, gente. Eu tô nervoso. Ai, eu tô nervoso. Vamos ver. O que será? Ah, de presente, gente. Você sabe que eu adoro ganhar perfumes? Também. Eu amo perfume, gente. Perfumes importados. Eu gosto demais de perfumes importados, né? E gosto de perfume também, nacional também, gente. Vamos ver. O que será? O que será, gente? O que será, o que será? Nananana, nananana, nananana. Meu Deus, é de comer, é? Eu acho que é sabonete. É sabonete. Hum, pra tomar banho, gente. Hum, sabonete. Não tô fedendo não, viu? Ai, obrigado. RN Acessoria, seja você o foco. Muito obrigado. Vou tomar banho com esse sabonete. Obrigado, Bianca. Muito obrigado. Vou guardar aqui. Tô com muito carinho, viu? Obrigado a todos vocês. Obrigado pela entrevista, né? Obrigada a você. E olha, seja você o foco aqui na TV Sinec. E eu deixo aproveitar o espaço. Quero convidar vocês pra assistir o Leleco também, tá bom? Todos os dias na rede NGT de televisão, canal 48.1, às 15h, às 10h e à 1h da manhã. Tô te esperando, viu? Lele, beijo. Obrigado, Bibi. De nada. Tô te esperando, sou um palhaço no Leleco. Quero ver todos os sonhos, se que eu me vou ter, eu vou viver. Rola e porta pra quem me apagou, tem algo doce e muito aluno. Você vai lenta as nossas fantasias, vem a participar da nossa alegria. Você vai lenta as nossas fantasias, vem a participar da nossa alegria.